Tilly, um romance de Frank Peretti O pé de Kate posou sobre o primeiro degrau e permaneceu ali. Sua mão agarrou o corrimão. Ela não queria voltar-se. E se a menininha ainda estivesse em pé ali? E se não estivesse? Kate olhou sobre o ombro. A menininha chamada Tilly ainda se encontrava ali. Os olhos castanhos envolvendo o olhar intenso de Kate. A luz forte do dia brincava na musselina. O vestido parecia resplandecer. Kate voltou-se, esperando não assustar a criança. A menininha parecia bem pronta a ir embora, se recebesse ordem. Mas no momento esperava, observando Kate. Kate aproximou-se da menina, como que aproximando-se de um animalzinho medroso. Tilly abaixou-se ao seu lado e tocou novamente o ombro pequenino. Queridinho, era tão difícil falar. Poderia dizer-me, quem lhe deu esse nome? Não sei. Só sei que sempre me chamam assim. E por que você queria olhar para mim? Tilly baixou o olhar. Mas apenas por um momento encabulado. Desculpe, apenas queria ver o seu rosto. E ainda olhava. Isso Kate não notou. Ela também olhava para Tilly. Tilly, sabe, por acaso, quantos anos tem? Nove, eu acho. Nove? Kate viu-se alisando os cabelos negros, macios e limpos, sob seus dedos. E você quer mesmo almoçar comigo? O rosto de Tilly iluminou-se ante a possibilidade. Sim, por favor, se possível. Kate suspirou resignada. Bem, então eu realmente gostaria. Que me desse o prazer da sua companhia, do almoço hoje. Gostaria de vir? Tilly assentiu com a cabeça e foi quase como se fizesse uma mesura. Gostaria muito, obrigada. Kate ergueu-se e estendeu a mão na direção das escadas. Nesse caso, não querem entrar? Elas entraram juntas na casa. Capítulo 5 O cortador de grama estrepitava para cima e para baixo, volta após volta, desviando-se por entre as lápides. Descendo uma fileira, subindo a outra, enquanto o velho coveiro seguia o mesmo percurso complicado que havia feito por anos. Talvez imaginando estar numa corrida ou competindo numa pista de obstáculos, Ele se sentia como um adolescente, conduzindo um poderoso carro de corrida. Era tudo parte de se sentir prazer no trabalho, fazê-lo bem, à sua maneira. Gostava de ouvir o estrépito do motor, o chocalhar dos paralamas, o rodopiar das lâminas. Tudo isso lhe dizia que a máquina trabalhava bem. Algo ao que ele era sensível. Por anos ele havia mantido essa velha máquina, operando como um relógio. Mas agora... O que era aquele outro som? Será que havia alguma coisa se soltando? Deve ser a corrida terceira lâmina. Que tristeza! Acabei de trocar essa coisa. Lá estava o ruído de novo. Ele desacelerou o motor e deteve aos pouquinhos o cortador de grama a fim de poder ouvi-lo crepitar em marcha lenta. O escapamento soltava pequenas nuvens de fumaça, como um contínuo toque de tambor. Ora, o que há de errado aqui? Alô? Veio o som. Alô? Você aí? Oh, é alguém gritando. Ele olhou em volta e viu um homem vindo, a correr lá de trás, puxando arquejante o fôlego, como alguém que está se afogando. Nossa! Será que faz muito tempo que ele estava gritando por mim? Bem! Perguntou o zelador. Olá! Bonita manhã, não? Dan Rose finalmente alcançou-o, ainda tentando recuperar o fôlego. Estendeu a mão. Olá! Desculpe a molada dessa maneira. Ora, não se preocupe com isso. Ainda bem que todo aquele barulho era você e não o cortador de grama aqui. Ora, um momento. Ele estendeu a mão para baixo e desligou o motor. De repente, o mundo ficou mortal e estranhamente silencioso. Pronto. Agora em que posso servi-lo? Meu nome é Dan Rose e estive no enterro aqui uma semana atrás. Os olhos do idoso senhor se iluminaram. Ah, é claro. Você enterrou o velho Frank Smith, certo? Dan ficou impressionado. É, sim, certo. Você tem uma memória e tanto. Oh! Apenas presta atenção. Só isso. Se a gente vai trabalhar aqui, tem de saber quem está sendo enterrado e onde. E quem são os recém-chegados. Bem, é isso mesmo. Então poderá me ajudar. Estou tentando localizar certo túmulo. Passamos por ele na semana passada, mas eu não consigo me lembrar exatamente onde estava. Qual era o nome? Hum, Chile. Era tudo o que dizia. O zelador não teve a menor dificuldade em lembrar-se dele. A sentiu deliberadamente com a cabeça e desceu do cortador de grama. Por aqui. Lago aqui. Você escolheu um que eu conheço muito bem. É do tipo que a gente nunca esquece. Dan seguiu o homenzinho que atravessou apressado as fileiras de túmulos, enquanto lhe ia fornecendo um pouco de informação sobre as sepulturas. É, disse ele, algum desses túmulos datam dos anos de 1800. Estão bem abandonados agora. Não sobrou ninguém para vivê-los. Agora estes aqui são mais recentes. Alguns deles eu mesmo conheci. Aqui está Porte, o Ébili. E aqui está Amos, seu marido. Eram eles que dirigiam aquele lugar, que vem de Sidra, em Wingate. Já esteve lá? Bem, não. Eu, Timóteo Stichwa, um rapaz que foi morto no Vietnã. Conheço os pais dele. Guz e Molly. Boa gente. Esses lotes são para eles. Bem ao lado do filho. Por acaso você se lembra dos Blundix? Hein, Rirma? Os Blundix? Oh, oh. Estão cheios de matinho que precisam ser arrancados. Dê uma olhada. Dan tentou ser educado. Exitou. O tempo? Apropriado a fim de avaliar a situação das ervas daninhas. O corveiro estava muito à frente dele. É bem aqui. É isso que está procurando? Dan deu as costas aos bullying e apressou-se ao lugar onde estava o corveiro. Ali estava uma lápide pequena, tão insignificante e tão facilmente perdida entre todas as outras. A não ser pelo corveiro que se lembrava dela. É essa mesma, confirmou Dan. Ele se sentiu um tanto exidente em perguntar. O que me pode contar a respeito dela? A disposição do zelador mudou. Aí ele não se apressou. Essa, sabe, foi uma daquelas realmente tristes. Tilly era apenas um bebê. Um bebezinho de nada. Isto é, aquele caixão não era maior do que uma caixa de sapatos. É, foi realmente triste. Bem, e os pais dela? Isto é, na semana passada vimos uma senhora aqui. Ah, a senhora Mendonça. Conhece-a? Sei o nome dela. Não me lembro como, mas ela vinha aqui todo mês de abril para colocar flores sobre o túmulo. Firme como as estações. Então, a mulher que vimos era ela. É um tipo estranho, sabe? Muito quieta. Dan conseguiu lembrar-se da mulher pobre fugindo. Ao que parecia de puro terror. É, de fato, ela pareceu bastante tímida. Lá, isso ela é. Nunca falou nada comigo. Não sei quase nada a respeito dela. Tem alguma ideia de como eu poderia entrar em contato com ela? O zelador teve que considerar aquilo por um momento. Hum, acho que não. Pode ser que o nome dela esteja na lista telefônica. Ah, suponho que sim, mas deixe que lhe diga. Acho que seria melhor você falar com a casa funerária primeiro. Parece que me lembro de que os irmãos Bendix estaram envolvidos nisso. Bendix? Rua Medforte, 2203, bem na frente da igreja Batista. Aquela com grande companário de ferro. Oh, certo. É, eles já estiveram aqui naquele dia. Tenho quase certeza disso. Seria melhor você falar com eles. Dan não perguntou por quê. Apenas disse. Olha, muito obrigado. E encendeu a mão novamente. O coveiro tomou a mão de Dan e apertou-a com firmeza. Sem tirar dele os olhos. Não há de quê, Dan Rose. Tive prazer em ajudar. Dan voltou-se e começou a se afastar. O coveiro gritou-lhe. Oh, escute. Se você vai começar a falar nisso por aí, não mencione o meu nome, tá bom? Ah, não se preocupe, respondeu Dan. Nada direi. Me obrigada mais uma vez. De nada, replicou o velho. Então ele baixou o olhar a lápide pequenina e disse baixinho para si mesmo. Que bom tê-lo conhecido, Dan Rose. Repetiu o nome. Dan Rose.